Eu sinto os passos Eu colo de fotos Um dia eu aguento Estou sem camisa Minha história Eu faço agora Assim me sinto Fora de casa Vou quando aprendi Que vou chegar na hora Tempo de sorte Aumento meu rio Carreco das portas O tempo vadiga Minha história Minha história Minha história Eu faço agora Assim me sinto Fora de casa Por enquanto Eu aprendi Que vou chegar na hora Deixo o sol 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 Sol de aprentes, levo na bala, solto aos ferros do fim, nada acaba, como é certo sentir, eu consegui, eu consegui. Eu consegui, eu consegui, eu consegui.